Música Nesta terra de doutores, magníficos reitores Leva-se a sério a comédia A luz da pomba do Espírito Santo e não me corroma Inspira o bispo e o governante Velhos católicos, políticos jovens Senhora, gira de média Sem pecado, abaixo do Equador Fazem falta inveja ao inferno de Dante Tão comum é tirar-se daqui Qualquer coisa que eu também Tiraria o chapéu à vontade Aos cidadãos respeitáveis Donos de nossas vidas Pais e patrões do país Mas em vez de tirar o lenço Não para enxugar Portuguesmente a saudade Mas pra saudar um tchau Quem me expulsa de casa Dar um vivo é excelência E tapar meu nariz Não, eu não quero contar vantagem Mas eu já passei fome Com muita elegância E os caras estranhos Ordens superiores Já invadiram minha casa Mas com muito respeito Diabo de profissão Ganhar com suor De bom gosto O bonito pão Digno das crianças Não, eu talvez seja o cara que você ama odiar Inimigo do peito Cai em casa que morre Se torna querido Tido e havido Por justo e inocente Mas pode tirando o cavalinho da chuva Meu querido Que o novo mestre morrer Só pra grado a vocês Aluno mal comportado Pela regra da escola Deve ser reprovado Sumariamente Mas não faz mal Deixa os loucos ao poeta Laurazel que me importa Quero meu dinheiro no fim do mês Mas que poeta idiota Aqueles são estontocantes Não sempre uma nota Raramente vulgar A tentada moral E os bons costumes Lapido diamantes Dão falsos brilhantes Que te elegante Que te mente Elegantemente Ou abre alas Ou abre alas Que eu quero passar There is no business Like so business There is no political solution Meus caros estudantes Ou tá todo mundo comido Lavado, passado, bronzeado Ora muito obrigado Só eu não venço na vida Não ganho dinheiro Não pego mulheres Não faço sucesso O velho blues Me diz que até eu como eu Devo manter o moço Dos estilos Eu confesso Eles vão para a glória Sem passar pela cama Ou Jesus não me ama Ou não entendo nada Do riscado Não Não, não toques esse disco Não toques esse disco Não me peixes, por favor Meu professor de filosofia Me dizia que eu viveria Para sempre adolescente Hoje, qualquer mulher assim Que me abandona Já me tem como durão Mesmo sabendo que mente Me desculpem Me desculpem Mas infelizmente Eu não sou a prova de som Nem de amor 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 De amor